Terra, 55 milhões de anos atrás. Grande parte da superfície é um verdadeiro inferno. Erupções vulcânicas violentas lançam quantidades inimagináveis de gases do efeito estufa na atmosfera. As temperaturas sobem, mas somente isso não basta para criar um Ártico tropical. Agora, os cientistas parecem ter encontrado a peça que faltava neste quebra-cabeças na costa de Santa Bárbara, na Califórnia. O climatologista Ira Liefer monitora um evento bizarro que ocorre a poucos quilômetros da costa. São bolhas de metano que escapam através de uma fissura no leito do oceano. O metano é um gás com propriedades dos gases do efeito estufa. E Ira acredita que esta foi a causa da alteração climática há 55 milhões de anos. O que vemos aqui é um exemplo dos processos que podem ter ocorrido no passado. E isso explica algumas das mudanças na atmosfera e no clima. Se imaginarmos um oceano se aquecendo ou terremotos liberando grandes quantidades de hidratos de metano, teremos um mar repleto de bolhas, como as que vemos aqui. Bactérias produzem metano a partir do plâncton. A arte congela-se na forma de hidrato de metano. Milhões de toneladas deste gás permanecem ocultos sob o leito oceânico, contidos pela alta pressão e pela água fria. É gelo sólido, mas se for aquecido, passa direto do estado sólido para o estado gasoso, liberando o metano. O metano é um gás do efeito estufa poderoso, 26 vezes mais potente que o CO2. E então, se nós liberarmos muito metano na atmosfera, é possível que isso eleve a temperatura. Aira acredita que a atividade vulcânica aqueceu os oceanos, derretendo o metano congelado e liberando-o na atmosfera. Hoje, o planeta está mais uma vez se aquecendo, e os cientistas temem que o aquecimento global devastador do passado possa se repetir no futuro. Numa estimativa de quanto hidrato de metano existe, pode-se dizer que cerca de 3 mil vezes o total de metano que existe na atmosfera está preso nesses hidratos de gás, bem seguros no fundo do mar. Isso por enquanto. Mas o aquecimento dos oceanos pode provocar o derretimento do gás congelado, liberando uma enorme quantidade de metano e elevando mais uma vez a temperatura da Terra.